A nossa égua campeã já chegou, está ambientando aqui com as outras éguas, olha lá no fundo, chama, vou mostrar ela de perto para vocês. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou revelar para vocês quanto eu paguei na égua campeã Libra-Géia. E aí, Tabudão, como é que vocês estão? Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo, o vídeo de hoje está muito top. Galera, chegamos a 300 mil inscritos no último vídeo, vocês viram que demorou um pouquinho para a gente buscar, mas a gente buscou a nossa égua Libra-Géia, que vai ser a égua que a gente vai usar aqui para fazer tropa. Vocês podem ver ali atrás, ela já está ali ambientando com as outras éguas. E no vídeo de hoje eu vou revelar para vocês quanto eu paguei nela, e a gente também vai apresentar ela para todos os animais aqui na roça. Levar ela no embaixador, a gente vai mostrar ela aqui, encontrando com os outros bichos todos, tá bom? Vamos ver se ela está ambientando legal, vamos tratar dela, vamos mexer nela, então esse vídeo vai estar muito top, e acompanha tudo até o final, para você descobrir quanto eu paguei nela, tá? Durante esse vídeo eu vou revelar. Marimbão está aqui para gravar com nós? E aí? Bom ou não? O que você achou da égua, Nico? Bom, cara, é uma égua raçuda demais, viu? É diferente das outras, né? Diferente. Então, galera, a gente está aqui com o objetivo realmente de evoluir a nossa criação de manga larga marchador, então a gente foi atrás dessa égua, que é uma égua muito boa, raçuda, bonita, boa de barriga, já tem filho campeão nacional. Já falei sobre tudo isso aqui no canal para vocês, tá bom? E o vídeo de hoje eu vou revelar quanto que eu paguei nela, e quais são os nossos planos, e apresentar ela para os outros animais aqui da roça, tá bom? Então aproveita e já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o like, ativa o sininho, tem dois vídeos por dia aqui, um às 11h15 e o outro às 5h45. Gente, olha o tanto que essa égua é raçuda e linda, ela só tem 23 anos. Para quem não sabe, isso é tipo uma vovózinha de 50, gente, é uma tia mesmo. Só que é uma égua para a gente tirar a barriga e realmente fazer tropa aqui. Vou tentar mostrar também, Antônio, para a galera a diferença dela para as éguas que a gente tem aqui. Tipo, ela aqui é uma boa égua, só que essa aqui é realmente excelente, ela é diferente das iguais, concorda? Especial. Muito linda, galera. Então, olha, o Antônio vai pegá-la aqui, e ela já está ambientando, já soltei ela um pouquinho aqui, e ela estranhou com a Pampinha, a Pampinha quis dar um coice nela, você acredita? Sério? Quis. Mas está bom, devagarzinho ela vai ambientando, e é isso aí. Galera, é o seguinte, próximos passos aqui com a Libra Gea, a gente vai tirar embriões, tá bom? Embriões dela com alguns cavalos, inclusive estou pensando em tirar algum embrião com o embaixador também, e a gente vai fazer vários cavalinhos aqui, top, top, top da raça, tá bom? Ela está aí, ó, o Antônio estava tentando parar na morfologia, ela para na morfologia sozinha. Sozinha. Né, filha? Olha a nossa vovozinha, ó. Olha ali. Gente, eu queria mostrar para vocês, lógico que é uma égua mais velha, né, e tal, mas olha a caixa da garupa dessa égua. Olha, é uma garupa quadrada de bonita, né? E ela não está musculada nem nada, a nossa vovozinha aqui é a mais velha que a gente tem. Ela é bem mais velha que a Eleita, a Eleita tem 18, ela tem 23. E vocês podem ver a diferença, olha só. 23, 18. Essa aqui está parecendo que está com mais saúde, não está? Não está. Eleita parece que andou mais em estrada de chão. Galera, nós vamos levar a Libra lá em cima, vamos apresentá-la para o embaixador, daqui a pouquinho eu vou levar para vocês quanto que eu paguei nele, hein? Beleza? Vamos trazer ela perto da Eleita aqui, ver se elas estranham. Eleita. Eleita é bem mansinha. Não costuma estranhar, não. Vamos ver. Eleita. Vamos trazer as duas perto aqui, Antônio? Leva ela lá, por favor. Pega aí. Aí, Eleita. Eleita. Deixa as duas do lado aí, paradinha. Segura. Aí, galera, ó, Eleita e Libra se conhecendo. Libra. Ô, Eleita, o que é isso? Por que você está brava? Ô, Pepe, que sacanagem. Você trouxe mais uma Ega para cá para ser namorada do embaixador? Eu sou a única namorada dela, pô. Ela vai querer cruzar com ela, que sacanagem. Esse embaixador está um garanhão. Está ficando brava, hein? Ô, Libra. Ô, Libra. Ô, Libra. Mas parece que ficou de boa, né? É. Não deu muita briga, não. Mas vai ambientando, né, Antônio? É. Deu agarrasinho vai chegando de jeito. Deu agarrasinho a ver, amigo. Vamos levar ela lá na pampinha agora? Claro. Galera, já vamos levar ela na pampinha ali. Vamos levar ela lá no embaixador. E vamos levar ela na baia. Para ver se ela está comendo bem, comendo a raçãozinha. Adaptando. Beleza? E é isso aí, ó. Ó, já estamos merecendo inscrição. Se vocês querem acompanhar a nossa história aqui, começando a nossa criação de manga larga, já arrebenta o botão de se inscrever e deixa o like. Que agora o trem ficou sério, hein? Por quê? Agora o Aras vem. Agora vem. Caraca o Aras do BP vem agora? Aí, ó. Ai, a pampa vai querer passar dentro do lago. Você tirar ela ali? Chega as pernas lá. Pampinha. Pampinha. Amiga. Pega ela no base, Antônio. Põe as frente a frente, vai ver se ela fica de boa. Costuma, porque vocês vão frequentar o menos espaço. Não, pega atrás do base, mano. Pampa. Atire aí. Não, vai pular por cima ali. Está faltando um peão aqui, né? Cadê o abeio? Desgrama. De roia. Aí, galera, ó. De frente. Pampinha, Libra. Ficou de boa, né? É. É. Pampinha. 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 Sem vergonha. Opa. Já está dando as vozinhas, né? Ah, devagarzinha vai chegando. Vamos levar lá no embaixador? Bora. É, galera. Agora nós vamos levar lá no garanhão. Vocês vão me ajudar a escolher aí. Se não tiram a cria da Libra, correm para o embaixador, hein? Será que a Libra anda puxada? Foi assim, tipo, marchando? Marchando? É. Ó, vou filmar um pouquinho mais de longe e você vai, tá? Pera aí. Vai. Você está doido, moço. Ó. Marcha pouco, tá? Antônio. Vamos ver aqui no negócio de pedra? Tu batia? É. Pera aí que eu vou filmar aqui de cima da casa aqui, ó. E você manda a brasa. Vai, Pauvinho. Vamos ver. Tá doido, só sabe marchar. Volta, volta, volta com ela. Vai voltar? Vai voltar. Tá doido. Ô, moço. É uma marcha batida que o lombo dela nem mexe. É, ó. Nem mexe. Você está doido, a Ega é top, viu, gente? Oi. Olá. Vamos chegar perto do embaixador lá? Bora. O Tute botou a raça no embaixador. Vamos ver se você vai preferir olhar a Ega ou o embaixador. Olha que raça, ô, Ega. Galera, ó. Seguinte. Já vou revelar para vocês quanto que eu paguei. Só a gente conversar um negócio aqui primeiro. É a Libra de marcha batida. O embaixador de marcha picada. Então, eu não sei se eu estou querendo misturar. Entendeu? Um com o outro. Vamos pensar. Vamos pensar. Porque eu estou preferindo colocar de batida. Vocês já deixam aqui nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acham disso? Fala, Tute. Bom, Felipe. Bom ou não? Bom demais. Aqui, te perguntar. O que você achou? Linda. Linda? Você viu muito a diferença dela para as outras Ega nossas aqui? O que você achou? Para falar a verdade, rapaz. Ela é mais bonita, né? Ela é mais bonita. Para falar a verdade. Ela está uma Ega mais encorpada, né? Eu também achei. Ela é bem bonita, viu? O pescoço. Uma cara de pescoço. E a garupa? É, ué. Uma anca aqui, nossa senhora. Está tipo aquelas moedas do carnaval, né, Tute? Tá. Eu não posso falar muito não, porque dá para a brema. Dá para a brema, mas a saca. Está certo. A Ega está... Está linda, não está? Está brincadeira com isso aí, rapaz. Ela é diferenciada, né, Tute? Está só que morada. Vai cuidar bem dela para nós? Ô, Tute, isso aqui, ó. Eu acho que é a tosqueadeira. Aquela que chega aqui. Não é? Eu estou pensando isso aqui também, rapaz. Não é? Precisa comprar uma dessa para nós. Então vai facilitar o manejo aí. Olha o pescoço da Ega, Tute. É igual a pampa, eu tenho que ter embaixado aqui ainda mais. Ah, depois você baixa para nós. Não dá nada, não. Ô, Tute, vocês vão ter que cuidar daqui a jeito, hein. Tipo embaixador. É, embaixador. Ele já deu uma engrossadinha, não já? Já, eu estou podendo fazer para ele ali. Não, ele está ficando bonito. Ele me alcança, olha lá. Ele lá vai só engrossando. É. Também lá vai mesmo. Lá vai, eu também acho. Também acho. Aqui. Bom chegar ali perto ali. A cabezinha verde é como demais, só. Como bem, né? Ó, duas vezes já. Esse é o do poço? É o do poço aí? É. A gente lá vem, eu vou cortando. Ela comeu bem esse capim do poço? Comeu, eu não sei continuar comendo coisa, né? Depois o tambor é cheio e o coxo é cheio. Não, ela não comeu muito bem então, não. Não, né? Não. Acho que ela ficou mais na grama, bolo. É na grama. Vamos trazer ela aqui. Falou, Tute. Galera, vamos trazer aqui perto do embaixador, ver se você vai chegar, né? Chegou. Alô, garanhão. Pô, papai. Essa tia aí é mó gatinha, velho. Você tem que deixar eu cruzar com ela, fazer o filho com ela, pô. Nossa, que trem chique, hein? Mó gatinha. Olha que bundão. Chama. Embaixador sem vergonha, velho. Aí, galera, ó. A Libra tá aí. Embaixador veio aqui, já deu aquela cantada nela. Vamos lá ver se ela vai comer bem a ração? Bora. Então, bom. Galera, enquanto a gente tá no processo ali, ó. Você já vai arrebentar o botão de se inscrever. A gente tá indo lá dar ração pra Libra, ver se ela vai comer bem, se ela tá comendo bem. E eu já vou revelar pra vocês quanto que eu paguei. Seguinte, eu paguei nela, galera. Foi um valor que eu vou falar com vocês. Foi quase de graça. Foi quase de graça, cara? Foi quase de graça. Sabe por quê, galera? Eu vou explicar pra vocês. Olha só. Essa égua tem um filho que é campeão brasileiro de marcha. Grande campeão da raça. Então, assim, é realmente uma égua extra. Se eu fosse pegar um óvulo dessa égua, com embrião e tal, não sei o quê, você ia pagar uma fortuna. Tá bom? Como o pessoal lá do Aras Multibranc tava fazendo leilão e queria botar animais muito bons, inclusive ela era a melhor égua do leilão. Tá bom? Na minha opinião, né? Lógico. E acabou que ela saiu barato, né? Principalmente porque ela tava prena do Monarca. Inclusive, eu tenho uma cobertura do Monarca pra usar nela. Eu quero fazer embriões dela com outros cavalos também. Tá bom? Então, assim, a Libra saiu pra mim dividido de 30 vezes por 15 mil reais dividido de 30 vezes, ou seja, 500 reais de parcela. 500 reais por mês que eu tô pagando nela. Caramba! Galera, eu acho que se eu fizer um embrião dela ou com o Monarca ou com outro cavalo, eu já consigo vender isso por mais de 15 mil. Por mais de 15 mil. Ou seja, realmente vai valer muito a pena. Então, esse aí foi o valor que eu paguei nela. Foi 15 mil reais, mas divididão. Entendeu? E aí foi isso, tá? Esse é o valor. Mas eu acho que vai valer muito a pena. Tá bom? Qual que é a minha ideia? Ou eu quero usar ela pra fazer tropa. O que significa fazer tropa? Realmente começar o Aras aqui, começar a criação. Tá? Tirar várias barrigas dela. Se possível, tirar uma fêmea, algumas fêmeas e um garanhão. Tá bom? Pra começar a criação realmente aqui com animais da prateleira de cima. Tá bom? Então, a minha ideia com ela é isso. Aí eu não sei se eu vendo os embriões dela que eu vou colocar ou se eu deixo parir e já começo a usar isso como parte da minha criação. Já é o começo da minha criação. Mas vocês vão me ajudar a decidir. Tá bom? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham que eu faço. Se eu vendo os embriões ou se eu deixo nascer tudo e trago aqui no canal pra vocês. Tá bom? É... Isso aí a gente vai decidir junto aqui. Eu tô muito feliz de ter comprado essa égua, mas muito feliz, mas muito feliz mesmo. Sabe por quê? Era um sonho ter um animal tão bom, tão da prateleira de cima quanto ela. Graças a Deus a gente tá conseguindo realizar isso tudo juntos. Né não? Isso aí. E isso só é possível, galera, por conta de vocês. Por conta de vocês que estão se inscrevendo no canal. Pode passar, Tucci. Pode falar? Então já manda aí pra galera se vocês querem um vídeo do periquito na carroça. Pergunta aí, se vocês querem ouvir do periquito na carroça. Se vocês quiserem, se inscreve no canal. Inscreva no canal. E rebenta o botão. Rebenta o botão. Aí sim, Tucci. Galera, o periquito que é o cavalo do Tucci aqui que é bom de carroça. Nós vamos gravar um vídeo com ele na carroça, tá bom? É... Pampa de água, né? Que você falou? Pampa d'água. Pampa d'água. Galera, então é isso. Tô muito feliz de ter conseguido adquirir um animal desse de tanta qualidade e só é possível graças a vocês. Então já arrebenta o botão de se inscrever que a gente vai continuar trazendo muito vídeo, bão. Tá bom? Aqui tem uma raçãozinha. Na verdade, aqui tá o sal, né? Sujou um pouquinho de ração. Então, galera, conversei com o Tucci aqui e falou que ela comeu tudo de manhã, né, Tucci? Comeu. Então, o que eu tinha colocado pra ela de noite, ela comeu tudo. E, galera, olha só, na viagem a gente botou o protetor, mas acabou que deu uma esfoladinha aqui, né, mas foi de boa. Foi de boa. Pelo tanto que andou, inclusive, né? Aqui, galera, vamos pôr uma raçãozinha pra ela, ver se ela vai comer bem, ó. Bateu uma boca lá e já foi lá na ração. Aí, garotinha. Ô, gente. Aí, Aras Montebranco, tá bem cuidado, hein? É, ficou... Obrigado, galera, chegou aqui muito bem, muito bom, muito boa, a perna muito engajada. Já é o tamanho do caixote da garupa da Ego, gente. A garupa dessa Ego acho que dá uns quatro marimboto. Não dá? não dá? Ó, um, dois, três, quatro. Aí, galera, tá comendo bem aqui e é isso, tá bom? Seguinte, eu quero a ajuda de vocês demais pra saber qual o cavalo que eu vou colocar ela de novo agora. Tô muito na dúvida, muito na dúvida mesmo. Muito, 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 tá bom? A gente tem a opção do embaixador, a gente tem a opção do monarca de Alcateia, e a gente tem a opção do fator do Amorim. Lembrando, ela tem um filho que se chama Halley Morro de Sol Nascente, que é filho da Libra com o fator do Amorim que é uma das opções. Esse Halley é o que eu falei pra vocês que foi grande campeão da raça. muito bom, mas muito bom mesmo. Pra quem lembrou, a gente trouxe ela aqui nessa carretinha, veio muito bem, graças a Deus, acho que não aconteceu nada, nenhum acidente. Enfim, ó, na hora que a gente foi descer, ela lá, deu um coisinho aqui, deu uma quebradinha. Mas enfim, deu tudo certo. Veio aqui dentro, né, a gente botou isso aqui pra proteger, pra ela não, pra ela não machucar aqui. Veio exame protetor, graças a Deus, tudo bom, tudo certo. E é isso. Falta a gente apresentar ela pra quais animais agora? Pra balarina, né? Ah, é, não apresentou não. Falta balarina, zumbi. O boi também não viu ela não, esse boi safado, nojento, sem vergonha. Ó o boi aqui, gente, ó. Cê tá doido. Ó o boi, véi. Ó o boi, véi. Eu tô gostando de ver que o Tuque botou um sal aqui pra zéguo lamber também, ó. Chama. E esse aqui é o periquito. Será que o periquito vem crespar com ela? Ela tava comendo bem a ração? Tava, né? Tá. Depois nós levamos lá pra terminar de comer mais. Ó, véi, eu tô apaixonado com essa ega, ela é boa demais. Galera, olha, eu tenho dó de montar nessa ega. Porque ela tem 23 anos. Tem dó de verdade, né? Ela é muito linda, mas assim, por mais que seja muito estruturada, tem dó, você vê que ela manca um pouquinho e tal. Então, eu tenho dó disso. Talvez o Zabê, que é mais levinho. Talvez eu até. pode ser que dá pra montar. Será que ela aguenta você, Maribu? Vai. Não sei, né? Ó, galera. A minha carcaça, eu tenho que ver. Se vocês deixarem muitos comentários aí também, a gente vai trazer um vídeo montado na Libra, tá bom? Tem muito tempo que ninguém monta nela, viu, Maribu? Ela só ficava doadora. Essa ia custar na pula, que você jogou você no chão. Não sei o que ela fala, nem que ela tá velhinha. Tá velhinha, mas a caixa da ega. É? Ela é diferenciada, né, velho? Ela é bonita demais. Você tá doido. Você tá doido mesmo. Eu queria apresentar pra bailarina também. Esqueci, rapaz. Galera, nós vamos levar a Libra lá, na bailarina, caçar as outras egas lá, Zumbi e Anitta. E é o seguinte, vai aparecer meu Instagram aqui na Gora pra vocês. Eu tô querendo tirar uma foto minha com a Libra, com a Eleita, com a bailarina e com a Cigana, que é a mãe do baixador. Tudo ega Turdilha. Turdilha, pra quem não sabe, é essa pelagem aqui. Elas são tudo pedrezinhas. Turdilha e pedrez. Tô pensando em postar uma foto lá no meu Instagram e eu quero ver quem vai conseguir diferenciar uma da outra. Eu aí, eu duvido também. Porque elas são muito parecidas, assim, um pouquinho fisicamente, né? Principalmente, se for de frente, vai ser bem difícil. Eu quero ver se vocês são fãs do canal mesmo. Corre lá no meu Instagram. Se eu não tiver postado ainda, eu vou postar em breve, tá bom? No meu Instagram, pra quem não sabe, apareceu aí, ppfigueiredoreal, arroba ppfigueiredoreal e também tem aqui no primeiro link da descrição. Vou postar essa foto lá, quero ver os fãs, hein? Uma coisa que eu quero fazer, gente, tô precisando de mais urgente. Vou plantar uma capineira aqui, ó. Por aqui, assim, ó. Ó, ia ficar top, hein? Chapado, né? Pra tratar bem dessas egos aí. Que elas precisam de capim, né? Será que vai dar uma voz pra Libra G também? Ah, será? Tô precisando, eu tô devendo vocês, eu tenho que dar voz pro boi. Pampinha não tem voz também ainda. Enfim, vamos ver aí. devagarzinho vai chegando nos prumos, gente, porque realmente gravar dois vídeos por dia, igual eu tô fazendo aqui umas 11h15, outras 5h45, dá muito trabalho. Ainda tem que movimentar Instagram, TikTok, enfim. Realmente dá trabalho, eu tô correndo atrás aqui pra fazer os treinos pra vocês. Mas vai dar certo, vai dar certo, tá? Espero que vocês estejam gostando aí da Libra G, tá bom? A gente vai trazer aqui todo o processo, fazendo embrião, inseminando, mostrando pra vocês quais cavalos que a gente tá usando. Então assim, vai ser muito legal. Então se inscreve no canal pra vocês acompanharem essa história, tá bom? E falando de novo pra vocês, eu tô muito feliz, de verdade. A gente vai ali apresentar ela pras outras egos, tô caçando aqui no pasto, mas eu não tô achando nem a poça de egos. E é isso. Galerinha, galerinha, tô muito feliz. Ô, bebê, vem cá, mano. Vá, vem cá, velho. A chave já furou o olho. O quê? Vem cá, mano. A chave furou o olho. Olha aqui, mano. O que é isso? Ela vai ficar cega? Olha aqui, mano. O que é isso, velho? A chave furou o olho.